Há muito tempo esperei o amor me envolver Um certo dia me percendei, eu vi você chorar Não, não, não pude acreditar, fiquei pensando em nosso amor O que vou fazer sem ter você, se você já não me quer, vai Há muito tempo esperei o amor me envolver Não, não, não pude acreditar, fiquei pensando em nosso amor O que vou fazer sem ter você, se você já não me quer, vai Não me quer mais Era paixão, você me notou Só me magoou Era paixão, você me notou Ritmo quente Ritmo quente Ritmo quente Um certo dia me percendei, eu vi você chorar Não, não, não pude acreditar, fiquei pensando em nosso amor O que vou fazer sem ter você, se você já não me quer, vai É, há tanto tempo esperei o amor me envolver É, há tanto tempo esperei o amor me envolver Que vou fazer sem ter você Se você já não me quer mais Não me quer mais Era paixão, você nem notou Só me magoou Só me magoou Era paixão, você nem notou Só me magoou Era paixão, você nem notou Era paixão, você nem notou Me magoou Meu amor Você nem notou Meu amor Você nem notou Eu tô Meu amor Meu amor Você nem notou Eu tô Meu amor Quem tá gostando é um grito Meu amor Meu amor Meu amor